Desde a volta dos bares e restaurantes, houve limite de público, mesas afastadas, todos precisaram seguir as regras sanitárias. E nada de aglomeração, aquela mesa cheia de amigos. A gente que não é acostumado a sair com os amigos, frequentar os barzinhos, os locais públicos, né? É, como dizer, curtir a aglomeração, né? Curtir os amigos, os barzinhos. Infelizmente, com a pandemia, ela veio e prejudicou esse setor. Não só esse setor, mas vários setores, tanto comercial, industrial, não é verdade? Mas o Centro de Operações Emergenciais em Saúde para o Coronavírus de Goiânia decidiu ampliar a capacidade de funcionamento para 50% com seis pessoas por mesa. As novas regras começam a valer quando a nota técnica for publicada. O presidente do Sindibares achou a flexibilização ainda tímida, analisando as condições epidemiológicas atuais. A nossa solicitação para a Secretaria de Saúde foi a liberação de mesas com até oito pessoas e a diminuição do espaçamento entre mesas, que poderia cair de dois metros para até um metro e meio. Ou seja, os restaurantes teriam mais condições de trabalhar no azul, porque hoje a maioria dos restaurantes do município de Goiânia estão ainda trabalhando no vermelho. Só que as brinquedotecas vão continuar fechadas. Esse casal saiu para jantar com os dois filhos. Entreter o pequeno foi difícil. Agora é comer rapidinho. Bate e volta. A gente não está saindo de casa, é só para comer mesmo e ir para casa. Não tem como. A questão de ter a brinquedoteca sempre foi um critério de escolha para nós, porque como vocês estão vendo, ele é muito ativo e acaba que a gente está saindo mais assim, quando a gente não quer fazer comida em casa e quer mais praticidade e só comer. Para atrair mais famílias, o jeito é improvisar. Esse restaurante oferece papel para colorir. A criançada super consciente amou. Antigamente era bem legal porque tinha vários brinquedos e a gente se divertia muito, né? Mas como estamos em tempo de pandemia, para a saúde de todos, né? Agora é em desenho, mas também é super legal. Está muito legal colorir mesmo. Recriação na mesa, mamãe tranquila para curtir um pouquinho mais. Eu acho super interessante eles se preocuparem, né? Com o bem-estar das crianças, a interatividade das crianças. Sendo assim, faz com que nós também, mamães, nos divertimos e nos sentimos confortáveis em saber que eles também estão se divertindo. O gerente do restaurante conta que antes da pandemia eram 2 mil clientes por dia. O movimento ainda é reduzido, menos da metade. Mas aos poucos, recontratam os antigos funcionários. E a esperança é de melhora. A gente trabalhava com um grupo de 80 funcionários, hoje a gente tem que estar com 35. E ajudando essa parte, a gente vai ajudar que vai voltar com os colegas nossos, colaboradores que estão fora da empresa, entendeu?